O grupo de investigação de homicídio concluiu hoje um inquérito policial em relação ao caso Natália. A Natália que desapareceu infelizmente, que dia 1º de outubro, o autor já se encontrava preso também por esse mesmo grupo. Temporariamente, depois preventivamente, infelizmente o exame de DNA positivou os fragmentos ossos encontrados, dia 30 de outubro, realmente era da Natália, tudo já foi concluído, o suspeito já se encontra recolhido aqui na Caixa de Prisão Provisória de Formosa e os autos encaminhados ao Poder Judiciário e ao Ministério Público para que promova a responsabilização penal do suspeito.